Bom dia a todos. Damos graças a Deus por mais uma vez não só estarmos aqui reunidos já é boa tarde, é sim senhor, tens razão. Boa tarde a todos. E como eu estava a dizer, damos graças a Deus por estarmos aqui juntos e hoje particularmente por estarmos a celebrar o 39º aniversário da nossa igreja. E damos graças a Deus também, temos representantes da igreja da Angra há representantes que vieram até de São Miguel que estão cá há pouco tempo, olha-lhe ali, ok. Graças a Deus pela presença de todos, não estou a fazer de mérito olha-lhe ali também, ainda estava a ver do outro lado, ok. Mas graças a Deus podemos estar aqui juntos a considerar as bênçãos que Deus nos tem dado as alegrias que temos vivido, as lutas também que temos vivido sem dúvida, mas a quantidade de pessoas que têm de alguma forma que têm se aproximado de Deus que têm conhecido um bocadinho mais de Deus através da nossa igreja. Nós damos graças a Deus por essas pessoas oramos por todas aquelas que estão aqui por aquelas que já não estão umas ainda continuando na sua fidelidade mas em outros lugares outras infelizmente afastando-se um pouco da vontade de Deus e outras já estando num lugar melhor do que nós também. Temos de tudo. e graças a Deus pela presença desta igreja aqui e por aquilo que representa para cada um de nós. Já agora, não sei se já todos têm um boletim ainda temos aqui alguns se quiserem podem vir aqui buscar os boletins para, se quiserem tomar alguma nota acompanharem também os motivos de oração que temos para esta semana e também está numa das páginas do nosso boletim um breve, brevíssimo resumo dos primeiros anos da nossa igreja os principais factos ou eventos que determinaram o início da nossa igreja e fala também até das próprias instalações. Eu gostava que nós hoje considerássemos a pensar nos 39 anos de existência da nossa igreja esta ideia da igreja ser um lugar de rendição um lugar de rendição naturalmente eu acho que compreendem que quando falamos aqui em lugar nós estamos a falar de lugar físico não é o espaço, não é o edifício que é o lugar de rendição mas estamos a falar do contexto da igreja a família que é a igreja precisa ser, tem que ser um lugar de rendição um lugar em que nós desistimos de nós próprios e nos rendemos a Deus entregamos as nossas armas e as nossas coroas tudo aquilo que achamos que é o nosso direito as nossas prerrogativas e tudo aquilo que achamos que são os nossos méritos e créditos são colocados por terra porque rendemo-nos nas mãos de Deus. A igreja precisa ser isto um lugar de rendição a igreja não é um lugar onde nós um lugar que exista para a nossa auto-afirmação para a nossa auto-realização para a nossa capacitação hoje em dia há muitas correntes religiosas que giram à volta disto o homem moderno quer ser capacitado em inglês é empowerment ele quer ter capacidade possibilidades ele quer explorar o seu potencial ele quer chegar aonde pode chegar o máximo possível e Jesus e a igreja vai-te ajudar a fazer isso esta ideia passa muito vende muito e há muitos que a compram mas a igreja não é isto a igreja não é um lugar para capacitar o homem a ser o melhor que ele pode ser a igreja é um lugar para ele reconhecer que tem que se render nas mãos de Deus a igreja não é um lugar para a nossa auto-afirmação para nós mostrarmos os nossos méritos nossas capacidades nem sequer para Deus nos resolver os nossos problemas e nos ajudar a chegar aonde nós queremos chegar às vezes é um pouco esta ideia também que a igreja vai ser uma forma de nós termos algum apoio alguma sustentação para conseguirmos alcançar os nossos objetivos temos alvos temos propósitos temos coisas que nos estão a correr muito bem queremos que elas corram melhor queremos melhorar a nossa vida e então vamos a Deus vamos aproximar Dele porque é isso que Ele nos vai dar e com este anseio também muitas igrejas e grupos religiosos vivem à custa disto oferecem isto mas oferecem uma mentira porque a Bíblia não fala disto o que a Bíblia fala o que a Bíblia mostra é isto é que nós precisamos ser este ambiente de igreja esta família precisa ser um lugar de rendição e a expectativa que nós temos quando nos aproximamos de Deus tem que ser esta de que me vou render não é o que é que eu vou lucrar com isto o que é que eu vou beneficiar com isto que problemas na minha vida é que eu vou resolver com isto como é que Deus pode solucionar é um pouco aquela lógica que eu já disse várias vezes da pessoa olhar para Deus como se Deus fosse um extintor sabem? a gente tem dois extintores ali atrás estão fora do caminho para não impressarem ninguém mas quando houver fogo a gente sabe que estão ali vamos lá para os qualos quando há uma coisa que corre mal recorremos a Ele mas depois da coisa estar resolvida Ele volta para o seu lugar e as pessoas trabalham e lidam um bocadinho com Deus com base nisto quer dizer tenho um problema vou a Deus recorro a Ele Ele resolve o meu problema e quando está resolvido já estou resolvido já não preciso mais de Deus ou já solucionou aquilo que eu precisava que Ele solucionasse a igreja não é um espaço para isso Deus não é um Deus para fazer isso a função a existência de Deus o propósito digamos assim da existência de Deus em relação a nós não é solucionar os nossos problemas o nosso propósito em relação a Deus é que tem que ser um propósito de rendição de auto-negação de abnegação de entregar a nossa vida como Paulo diz em sacrifício vivo santo e agradável a Deus se nós temos esta atitude de entrega de sacrifício de rendição estamos no bom caminho mas se não estamos lá o que nós queremos é não queremos que Deus nos incomode muito que Deus interfira muito na nossa vida simplesmente que nos resolva este ou aquele problema estão no lugar errado vieram ao lugar errado porque não é isso que nós queremos defender aqui o que nós queremos defender é aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a Bíblia mostra é isto a igreja precisa ser um lugar de rendição as pessoas procuram aqueles que lhes vendem essa ideia e essa mensagem de sucesso prosperidade e resolução de problemas e aqui mesmo na nossa ira há igrejas que fazem isso portanto se estão à procura de um espaço que vos anuncie que dê e eu coloco em traspas vende porque não é gratuito esta ideia da prosperidade do sucesso do tudo vai correr bem da saúde da resolução de problemas há espaços religiosos aqui na nossa ira que proporcionam essa mensagem nós aqui não proporcionamos essa mensagem porque não é isso que nós vendemos agora não é isso que nós anunciamos não é isso que sequer está na Bíblia agora se nós anunciamos que a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados que a pessoa tem que se render perante Deus que a pessoa tem que desistir de si própria tem que se negar a si própria tem que se considerar a si própria como crucificada para o mundo se nós anunciamos isso poucos vão querer ouvir mas é isto que nós vamos continuar a anunciar porque é isso que está na Bíblia poucos vão procurar poucos vão querer alguns aproximam-se e desaproximam-se e afastam-se mas é o que a mensagem da Bíblia diz aquilo que Deus espera de nós é a nossa rendição não é a resolução dos nossos problemas não é o sucesso a prosperidade e a satisfação daquilo que a gente quer é o reconhecimento do nosso pecado é a entrega de tudo aquilo que nós somos nas mãos de Deus e a rendição para além de tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar é isto que eu espero que nós possamos sempre viver nesta igreja eu gostava que todos nós abríssemos as nossas Bíblia naturalmente que a tiverem no segundo livro de crónicas isto é no Antigo Testamento para lermos um episódio de um homem que chega a esta conclusão e naturalmente aqui no Antigo Testamento ainda não existia igreja mas o povo de Deus já estava presente naturalmente e há um homem que vai viver da pior maneira possível a necessidade de se render de entregar as suas armas entregar a sua coroa entregar tudo aquilo que ele era segundo livro de crónicas capítulo 33 segundo livro de crónicas capítulo 33 e nós vamos ler do versículo 1 até ao versículo 17 para falarmos sobre um homem um rei de Israel chamado Manassés Manassés começou o seu reinado muito novo e fez tudo o que era mal aos olhos de Deus segundo livro de crónicas capítulo 33 de 1 até 17 e Deus vai e Deus vai levar Manassés ao ponto dele perceber a necessidade que tinha de se render de se entregar a Deus de desistir de quem ele era e dizer Senhor a autoridade é tua manda em mim faz o que tu quiseres na minha vida segundo livro de crónicas capítulo 33 a partir do versículo 1 diz assim tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém naturalmente inicialmente ele terá tido conselheiros e pessoas que o ajudaram mas começou com 12 anos de idade fez o que era mal perante o Senhor segundo as abominações ou tudo aquilo que era pecado que era condenado por Deus dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel portanto de todas aquelas terras que eles tinham conquistado ele foi buscar todos os cultos e todas as idolatrias e todos os ídolos que eles tinham que os povos anteriores tinham pois tornou a edificar e agora descreve pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado e que os altos eram lugares de culto aos deuses pagãos levantou altares aos baalins que eram ídolos que eram deuses relacionados com o culto de baal e fez postos ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu aqui o exército dos céus provavelmente cultuou estrelas sol lua por aí adiante edificou altares na casa do Senhor portanto ele usou o próprio templo para edificar altares lá dentro altares pagãos da qual o Senhor tinha dito casa do Senhor da qual o Senhor tinha dito anjos de além procurei o meu nome para sempre também edificou altares a todo o exército dos céus portanto além de se curvar fez altares às estrelas sol e lua nos dois átrios da casa do Senhor dentro do templo agora reparem versículo 6 queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inon portanto entregou os seus filhos em sacrifício às divindades pagãos adivinhava pelas nuvens era agoureiro praticava feiticearias tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mau perante o Senhor para o provocar a ira portanto foi um autêntico bruxo à procura de tudo o que era adivinhação e encantamentos etc tudo aquilo que era longe da vontade de Deus também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho nesta casa e a Josalém que escolhi de todas as tribos de Israel porém o meu nome para sempre e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado toda a lei os estatutos e os juízes dados por intermédio de Moisés reparem versículo 9 Manassés fez errar portanto não só ele errou portanto não só ele próprio pecou contra Deus mas fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel portanto eles ficaram piores do que os pagãos que tinham sido destruídos a quanto da conquista da terra versículo 10 falou o Senhor a Manassés e ao seu povo porém não lhe deram ouvidos pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria os quais prenderam Manassés com ganchos amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilónia aqui com ganchos é exatamente o que estão a pensar é mesmo prender pelo nariz pela boca com piercings sem higiene portanto grilhões de ferro eles faziam isso faziam-se com os animais e faziam-se com os prisioneiros de guerra principalmente o rei era um símbolo do poder era humilhar o rei desta forma prender-o no nariz nas orelhas na boca com ganchos de ferro e levá-lo a arrastá-lo puxá-lo dessa forma versículo 12 eu angustiado suplicou de veras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi ao acidente de Gion no vale e à entrada da porta do peixe abrangendo o Ofel e o levantou muito alto também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém e os lançou fora da cidade restaurou o altar do Senhor sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel contudo o povo ainda sacrificava nos altos mas somente ao Senhor seu Deus portanto o povo mudou aqui o comportamento mas não completamente ainda usaram os tais altares mas pelo menos já faziam os sacrifícios só ao Senhor nós temos aqui um homem que por força daquilo que Deus trouxe sobre a sua vida foi profundamente transformado mas ele tinha e vimos isso do versículo 1 até o versículo 9 tem um currículo de pecado e de abandono e rebeldia contra Deus impressionante nós temos desde a idolatria até o homicídio dos seus filhos a forma como conduz os outros em pecado e nós olhamos para aqui lemos isto e pensamos assim mas eu não sou assim caramba não anda a fazer isso não anda a ter ídolos não trago ídolos para a casa do Senhor nunca assassinei ninguém eu não sou assim esta descrição não me descreve a mim isto não tem nada a ver comigo não tens ídolos de certeza que não tens daqueles que quem está por fora vê se calhar não tens se calhar não tens estátuas ou altares se calhar até tens mas vamos dizer mas não é que não e os ídolos que estão no teu coração e as coisas que são tão importantes para ti que são mais importantes do que Deus e as coisas que ocupam mais a tua mente e mais o teu coração do que Deus ah mas então isto ainda pode ser não não há coisas que tu escolherias a essas coisas em vez de Deus não há coisas que tu colocas em primeiro lugar há coisas que nós colocamos em primeiro lugar e que para nós são tão importantes e são autênticos ídolos e nós nem sequer as temos o dinheiro é uma delas sabem que é possível nós termos o dinheiro como o ídolo e nem sequer ter dinheiro nem sequer temos a como é que é temos a fama e ainda temos o proveito nem sequer temos o dinheirinho mas vivemos em função do dinheiro é pá porque o dinheiro é que me resolvia porque o dinheiro é que isto o dinheiro é que aquilo porque até um pouco é preciso mais vivemos obcecados vivemos em função do dinheiro vivemos em função do conforto vivemos em função do nosso comodismo muitas vezes vivemos em função até da nossa da nossa vingança porque fulano fez-me um dia vou-lhe dar se fulano disse um dia vai ouvir assim que eu tiver oportunidade eu não vou deixar não vou levar como é que é não vou levar desaforo para casa não é eu vou retribuir e a gente vive em função daquilo há tantas coisas na nossa vida que ocupam espaços lugares que só Deus devia ocupar eu a minha própria vontade os meus desejos as coisas que eu quero fazer as coisas que eu penso os meus ideais os meus propósitos muitas vezes a vida dos outros para mim é um ídolo já pensaram a quantidade de tempo que a gente às vezes passa a pensar na vida dos outros a pensar e a falar e quem diz a falar diz a ouvir porque quando um fala o outro tem que ouvir já pensaram a quantidade de tempo a energia que a gente gasta em função da vida dos outros não é um ídolo nós temos ah mas eu não sacrifico o meu filho nunca fiz nada disso não sou homicida se calhar não mas se calhar até concordas com o aborto por exemplo se calhar usas métodos contraceptivos que são abortivos porque há métodos contraceptivos que são abortivos se calhar nunca mataste ninguém mas é só porque sabes que vais preso porque a raivinha e o ódio está lá dentro ah se eu tivesse oportunidade se eu conseguisse se fosse possível a questão do pecado quando nós comparamos o nosso pecado com outros há aqui duas questões que são muito importantes que é a seguinte é a questão da quantidade e da qualidade nós achamos sempre duas coisas nós achamos sempre que em primeiro lugar nós não temos tantos pecados como os outros nós achamos sempre que temos menos do que os outros é ou não é? nós achamos sempre que não temos pecado em tanta quantidade como os outros e achamos sempre que os nossos não são tão graves como os dos outros há sempre alguém que tem mais pecados do que eu e há sempre alguém que tem pecados piores do que eu e quando eu identifico uma pessoa dessas isso é uma maravilha para mim porque é uma justificação eu sinto-me bem quando vejo outro a fazer pior do que eu ou a fazer mais vezes pior do que eu porque eu penso sempre não, eu até não estou tão mal eu até não estou assim tão mal porque há outros piores há outros que fazem muito mais olha Manassés Manassés fez que foi uma desgraça ah que bom que leia isto sobre Manassés porque então se eu estou muito melhor que Manassés mas a realidade é que quando nós fazemos isso nós estamos também a pecar porque o nosso padrão para comparar a nossa vida não é com os outros nós não precisamos comparar a quantidade de pecados nem a qualidade de pecados que fazemos com a quantidade de pecados e a qualidade de pecados que os outros fazem nós temos que nos comparar é com a santidade de Deus e quando nós comparamos nem que fosse um pecado o que eu faça contra a santidade de Deus o que é que eu reconheço? que sou pecador não é que sou não é que até sou uma grande pessoa até não sou mau até Deus Deus até deve estar muito satisfeito comigo Deus até deve gostar muito de mim não eu reconheço é que sou pecador eu reconheço é que sou rebelde que sou inimigo de Deus é isso que a Bíblia me chama a Bíblia diz a certa altura em Romanos 6.23 que o salário do pecado é a morte e quando diz que o salário do pecado é a morte não diz que é do salário o salário do pecado grave é a morte não diz isto ou o salário da muita quantidade de pecados é a morte diz que o salário do pecado é a morte objetivamente portanto não está aqui em causa nem quantidade nem quantidade é a existência de um se alguma vez na tua vida disseste uma mentira alguém na sua vida alguma vez nunca disse mentira alguém passou a vida toda sem nunca dizer mentira quem nunca disse uma única mentira levanta o braço bem parecia eu estou com o braço de vontade mas era só um exemplo eu também já disse e sabe o que é que faz o que é que faz de uma pessoa que diz que diz uma mentira o que é que faz com que essa pessoa seja mentiroso e a Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus é tão simples como isto o pecado gera a morte seja ele qual for seja ele do tamanho que for da qualidade que for o número de Deus que for nem que fosse um só eu ficava distante de Deus separado de Deus por causa de um pecado portanto quando eu leio aqui esta descrição de Manassés eu não posso eu não tenho o direito de me distanciar assim tanto dele o que eu tenho é que perceber não eu estou próximo dele no fundo na minha vida no meu comportamento há rebeldia e há pecado contra Deus como ele também eu o dele teve outros contornos teve outras implicações teve outra outra dimensão outra abrangência mas eu também tenho se nós não conseguimos identificarmos a nós próprios com essa situação de pecado então o meu conselho levantem-se e vão-se embora porque não vale a pena ouvir o resto que eu vou dizer vale a pena ouvir o resto e aquilo que está aqui escrito quando a gente percebe que somos tão pecadores como ele e que precisamos tanto de rendição nas mãos de Deus como ele precisar o que é que acontece então com este com este nosso amigo Manassés este nosso amigo Manassés no versículo 10 houve uma coisa muito extraordinária muito fora de série e eu diria que o versículo 10 de todos estes que nós lemos é o versículo mais dramático o versículo 10 diz assim falou o Senhor a Manassés e ao seu povo ele ouviu a voz de Deus ele ouviu a voz de Deus naquela altura naturalmente não havia bíblias como nós temos hoje nem o Antigo Testamento estava completo existiria simplesmente os 5 primeiros livros que eram os livros da lei de Moisés portanto não haveria acesso à leitura propriamente dita mas existiam os profetas e os profetas falavam a voz de Deus falavam o que Deus queria diz aqui no texto que Manassés ouviu perdão e que o povo também ouviu mas este versículo é dramático porquê? porque diz que estou nem aí não quiseram saber nada eram ouvidos ouvir sem escutar ouviram não fez diferença e sabem uma coisa a gente faz exatamente a mesma coisa a gente ouve a palavra de Deus e a gente está a ouvir e estamos sempre a pensar noutra pessoa para quem aquilo se destina ah pois isto é olha isto era bom para fulano fulano não veio hoje tal pena mas olha se querendo veio isto é bom para se querendo porque esta mensagem tem a ver com ele a gente pensa sempre nunca é com a gente ah esse problema de pecado de rendição de arrependimento humildade humildade contrição isso eu já fiz isso isso não é para mim a gente está ouvindo desafio mas não aplica nada nunca é nada com a gente é sempre com os outros a palavra de Deus nunca é para mim uma coisa que eu tenho dito nas reuniões de oração temos tido esta oportunidade é quando nós lemos a palavra de Deus temos estado a ler o livro de provérbios e portanto é adequa-se perfeitamente a esta ideia que é nós lemos os provérbios e começamos a pensar ah pois o que é o o insensato e o sábio é o justo e o injusto e a gente começa a olha fulano é assim fulano faz assado e a gente começa a pensar em pessoas da nossa vida que se enquadram naquela que se encaixam naquelas descrições mas a palavra de Deus não é para ser lida desta forma a palavra de Deus é para ser lida a pensar como é que eu me enquadro aqui o que é que a palavra de Deus está a dizer em relação à minha vida o que é que ela está a falar ao meu comportamento ao meu pensamento às minhas palavras às minhas ações às minhas omissões o que é que a palavra de Deus me diz a mim e aquilo que Manassés falhou foi aqui foi ter ouvido e penso isto não é comigo estou nem aí não me interessa saber não quero saber disso vou continuar a fazer a minha vida conforme eu entendo vou continuar a seguir conforme eu entendo eu sou rei quero posse e mando e nós somos reis da nossa vida nós também pensamos assim não, eu quero posse e mando faço aquilo que eu entender vivo a minha religiosidade conforme eu entender não quero saber do que Deus me diz não estou interessado isto não é comigo isto é para os outros a realidade é que quando isto nos acontece quando nós fazemos quando nós temos este tipo de comportamento acontece uma coisa muito simples olhem aí para a vossa Bíblia se eles tivessem ouvido reparem só se Manassés e o povo tivessem ouvido o que Deus disse nós teríamos na nossa Bíblia existiriam três versículos que nós teríamos aqui que é o versículo 11, 12 e 13 a gente passava do 10 para o 14 entende? se o povo Manassés principalmente mas se todos tivessem ouvido a voz de Deus passariam do versículo 10 para o versículo 14 porque o versículo 14 é o início da mudança de comportamento mas isso não aconteceu eles não ouviram e por isso foi preciso o versículo 11, 12 e 13 foi preciso Deus levar Manassés ao ponto de ele reconhecer que tinha que se render e na nossa vida às vezes acontece isto a gente vai precisar de versículos 11, 12 e 13 na nossa vida também porque a gente ouve e a gente não faz caso a gente ouve e não escuta a gente ouve e não aplica a gente ouve e não é para a gente uma maneira fácil digamos assim uma maneira bíblica de evitarmos uma série de chatizes é ouvirmos o que Deus diz e seguir a sua vontade a sua palavra Deus traz um castigo a Manassés reparem no versículo 11 pelo que o Senhor trouxe sobre eles reparem o Senhor trouxe sobre eles aqui é mais até do que Deus dizer que Deus permitiu alguma coisa Deus trouxe Deus trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria os quais prenderam o Manassés com ganchos amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilónia Deus permite muitas vezes nós temos a situação por exemplo de Jó em que Deus permite que o diabo toque numa série de aspectos da vida de Jó mas temos outras situações em que a Bíblia diz expressamente que Deus Deus traz Deus faz Deus usa e Deus usa até os pagãos reparem que ele está a usar o exército assírio que era o exército pagão para cumprir a sua vontade para castigar o seu povo portanto Deus Deus não está limitado a nada nem a ninguém para fazer a sua vontade Deus usa estes usa este povo estranho estes assírios para levar Manassés eu diria que ao seu ponto de fusão e aqui a ideia a ideia de ponto de fusão é como se fosse um ponto de rotura o ponto de fusão de um elemento é quando ele passa do estado sólido ao líquido por exemplo o gelo passa do estado sólido ao líquido em determinada temperatura até o ferro faz isto a pedra faz isto há substâncias diferentes que têm um ponto de fusão o ponto a partir do qual não se aguentam mais no estado sólido passam ao líquido e eu penso que isto foi o ponto de fusão de Manassés ele não se aguentou mais na sua arrogância na sua maneira de fazer no seu caminho naquilo que ele estava a fazer no seu pecado e ele finalmente derreteu-se finalmente desmontou-se mas foi preciso isto foi preciso um exército de estrangeiros chegar levá-lo preso com um gancho no nariz na boca e sabe-se lá mais aonde arrastar de preso e ficar e ser preso na Babilónia provavelmente nessa altura estaria o império assílio teria também espaço na Babilónia ou talvez a sede lá capital e é preciso passar por isto é preciso ele chegar ao ponto de retura ao ponto de fusão a questão aqui para nós é qual é o teu ponto qual é o ponto ao qual Deus vai-te levar para tu reconheceres que tens que te render qual é a situação difícil qual é o aperto qual é a dor qual é o sofrimento ao qual Deus te vai conduzir para tu reconheceres que tens que te render nas tuas mãos o meu conselho é ouçam a voz de Deus evitem isso fiquem-se pelo versículo 10 ouçam aquilo que Deus diz mudem o comportamento a partir daí mas eu sei que para muitos vai acontecer que isso não vai acontecer que não vão ouvir a voz de Deus então Deus vai-vos conduzir a um momento de sofrimento a um ponto de retura agora no versículo 12 nós vemos com clareza que Manasseja repense diz que ele ficou angustiado suplicou de veras ao Senhor muito se humilhou e aqui é um arrependimento genuíno mas sabem uma coisa este arrependimento não é automático porque há muitas pessoas que mesmo sendo levadas por Deus a um ponto de retura mesmo sendo levadas por Deus a um ponto de dor de sofrimento de aflição mesmo assim não se arrependem mesmo assim permanecem na sua muitas vezes nesse ponto o que continuam a fazer é amaldiçoar Deus lembram-se o que é que a mulher de Jó disse a Jó para Jó fazer a certa altura quando Jó perde todas as coisas e está num estado lastimável a mulher dele vira-se para ele e diz amaldiçoa Deus e morre acaba com esse sofrimento de uma vez por todas amaldiçoa Deus blasfema de Deus diz mal de Deus e morre acaba com o teu sofrimento e o que acontece com muitas pessoas é isso é que apesar de Deus falar através do sofrimento elas escolhem continuar a não ouvir eu ouvi alguém dizer que quando Deus nos dá bênçãos Deus sussurra Deus diz-nos um segredo Deus fala-nos suavemente através da sua palavra Deus fala de uma forma clara e evidente e através do sofrimento Deus grita através do sofrimento é como se Deus estivesse a declarar a sua vontade a chamar-nos para junto dele mas já num tom de voz muito alto e ainda assim as pessoas resistem portanto aquilo que está aqui em causa é que o nosso amigo Manassés percebeu percebeu aquilo que lhe estava a acontecer e arrependeu-se do seu pecado mas não pensem que o fato de chegarmos a um momento difícil é sinónimo de que nos vamos arrepender porque muitas vezes vai acontecer o oposto o endurecimento e o permanecer na rebeldia todos nós queremos o versículo 13 vejam o que diz o versículo 13 fez na oração portanto Manassés orou a Deus Deus se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino quem é que não quer isto? toda a gente quer isto quando a gente tem em momentos de dificuldade em momentos difíceis todos nós queremos ser restaurados à bênção que nós tínhamos antes mas ninguém quer o versículo 12 todos querem o 13 ó Senhor atenda a minha súplica atenda a minha oração mas ninguém quer o 12 angústia súplica humilhação reconhecimento do pecado acreditem não há um sem o outro nós não podemos na nossa vida esperar honestamente que Deus atenda que Deus faça a sua vontade na nossa vida sem nos humilharmos sem nos rendermos sem entregarmos a Deus tudo aquilo que nós somos sem uma atitude de entrega sacrificial vivo e santo a Deus este é um arrependimento genuíno é um arrependimento autêntico e nós sabemos que ele é genuíno e autêntico essencialmente por aquilo que acontece a partir do versículo 14 porque há mudança de comportamento é que o arrependimento não é só lágrimas a gente convive todos os dias e muitas vezes somos nós os protagonistas desse tipo de episódio ai que mal que me sinto por causa disto só por causa daquilo e arrependemos e enxeramos e é um pranto e um enfim mas depois quando a oportunidade surge voltamos ao mesmo depois voltamos ao mesmo comportamento não há mudança de comportamento isso não é arrependimento isso é aquilo que a Bíblia diz que é a tristeza que não gera que não é para a vida é a tristeza que gera morte porque a pessoa pensa que se arrependeu pensa que está perdoada pensa que isto e aquilo mas no fim de contas no seu coração não há mudança nenhuma continua na mesma e aquilo que nós vemos aqui na vida de Manassés é que a partir do versículo 14 ele mudou ele disse não isto não pode continuar a forma como eu estive a fazer até agora não pode continuar eu tenho que eu tenho que tirar os ídolos da casa de Deus eu tenho que voltar a destruir o povo no caminho certo isto não pode continuar houve de facto mudança e a característica o sinal evidente do arrependimento genuíno é este é mudança se não há mudança não houve arrependimento agora há aqui um pormenor que é interessante que podemos pensar e que parece que está em desacordo com aquilo que eu disse no início no início eu disse que Deus não é um Deus para nos resolver problemas mas parece aqui que Ele resolveu um problema de Manassés afinal de contas Manassés orou e Deus atendeu a sua oração então pronto está aqui o sucesso está aqui a prosperidade está aqui a bênção foi restaurada ao seu ao seu reino há um aspecto importante aqui que nós temos que ressaltar que é o seguinte esta situação de Deus restaurar de Deus atender e dar aquilo que a pessoa está a pedir e até muito mais do que aquilo que a pessoa está a pedir como acontece também com Jó não é o padrão isto não é a norma aliás o que nós vemos no Novo Testamento por exemplo é que muitas das situações de pessoas que foram humildes perante Deus que foram fiéis a Deus que obedeceram a Deus que oraram e pediram a intervenção de Deus a forma como foram recompensadas foi com a morte as pessoas do Novo Testamento a maior parte delas e podem ler acerca delas em Hebreus capítulo 11 no final do capítulo 11 vocês vão ler sobre pessoas que foram perseguidas que foram mortas que foram presas foram torturadas porquê? porque foram fiéis a Deus porque se humilharam porque foram contritas porque se arrependeram porque oraram a Deus porque tinham comunhão com Deus porque eram obedientes a Deus portanto a obediência a Deus a súplica a Deus o pedido a Deus não é sinónimo de que Ele nos vai dar prosperidade bênçãos restauração do Reino o que quer que seja isso está nas mãos Dele Ele dá o que Ele entender conforme Ele entender da maneira que Ele entender e quando Ele entender se Ele entender a lição que nós tiramos daqui a chave que nós tiramos daqui deste versículo 14 aliás desculpem do versículo 13 é a parte final deste versículo a grande lição que nós temos aqui no exemplo de Manassés não é que quando a gente ora Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente pedir porque isso é que acontece por vezes e por vezes não acontece é conforme Deus quiser a grande lição que nós teremos daqui é o final do versículo 13 que diz então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus isto é que é a lição isto é que é o fundamental que vocês têm que levar hoje daqui reconhecer que Deus é o Senhor que o Senhor é Deus este reconhecimento de que Ele é o Senhor é a rendição é dizer olha Senhor eu reconheço que eu não sou dono da minha vida não sou eu que sou autoridade na minha vida não sou eu que manda em mim as minhas coisas não são minhas eu quero te entregar tudo nas tuas mãos eu reconheço que tu é que és o Senhor que tu é que és o Deus que tu é que és o Soberano que tu é que és o Senhor do Universo que tu é que és o tu é que és tudo para mim se nós não chegamos ao ponto de reconhecer isto podemos passar pelas tribulações que passarmos podemos passar pelas dificuldades que passarmos podemos chorar as lágrimas que choramos podemos orar o número de vezes que quisermos orar mas se nós não reconhecemos que o Senhor é Deus que Ele é que é a autoridade na nossa vida nós falhamos tudo fica tudo por acontecer fica tudo por fazer na nossa vida estamos pior do que estávamos no início qual é o teu ponto de rotura qual é o teu ponto de fusão até onde é que Deus tem que te levar para tu perceberes que Ele é o Senhor até que ponto é que Deus tem que te levar para tu te arrependeres até que ponto é que Deus tem que te levar para tu te humilhares para tu te renderes nas tuas mãos aquilo que nós anunciamos aqui não é prosperidade não é soluções não é ah venha o Senhor que o Senhor vai vai te dar isto vai te dar aquilo vai atender isto vai atender Deus vai fazer aquilo que Ele entender conforme Ele entender e quando Ele entender para a sua glória o que nós anunciamos aqui é aproxima-te de Deus e rende-te desiste das tuas armas dos teus argumentos das tuas razões das tuas justificações dos teus méritos daquilo que sabes daquilo que podes daquilo que acontece diz Senhor Tu és o Senhor eu entrego-te a minha vida eu reconheço que Tu és Deus Tu és a autoridade Tu és o soberano e eu rendo-me a Ti eu gostava que nós ficássemos em pé e orássemos ao Senhor individualmente vamos fazer isto em silêncio em breves segundos orar a Deus neste sentido cada um cada um consigo cada um individualmente a falar com Deus se chegaste à conclusão hoje agora que é isto que precisa acontecer na tua vida que precisas de facto render-te nas mãos de Deus então a única coisa que eu posso dizer é faz isso agora é faz isso agora